Sabe como andam as investigações? Quem sabe das investigações? Tá lá ajudando? Tá lá cobrando? Pois a polícia vai divulgar quem está ajudando E nós veremos quem realmente está levando informações pra polícia Porque isso é ajudar Abre porta Não é ajudar não Abre porta é obrigação E se não abrir a obstrução de justiça? Agora eu gostaria muito de saber Qual foi a negação que eu e Sandro fizemos em termos de ajuda Que negação foi essa? Porque eu não sei que negação foi essa E vocês são a prova viva disso Cada um de vocês aqui Nós sempre recebemos a todos de braços abertos A quem quer nos ajudar A quem quer enviar uma foto A quem quer enviar um vídeo E eu, Lucinha e Sandro Não vamos divulgar Que são as pessoas que estão colaborando E se a obrigação da justiça Futuro quando inquérito for aberto Se a justiça achar necessário Porque na minha opinião Pessoas que ajudam Que colaboram Têm que sim ficando anonimados Têm que preservar a integridade física dessas pessoas Porque não sabemos E quem estamos lidando sim São demônios? São São assassinos? São São todos assassinos Mas vocês cometeram erros E são com esses erros Que a polícia vai atrás de vocês Deus já fez a sua justiça em relação a vocês A justiça de Deus já foi feita Mas nós temos sim que acreditar na justiça também dos homens